Procurar do sentido, tudo no diferente Que o beat do all ele não é a dor Ei maiburro, minha mente tem dor de mó pior Nada que eu faço vai me deixar melhor Eu compro joias, Nike, só pra não me sentir tão só Responsabilidade cada vez maior Juro que eu tento sempre fazer meu melhor Mas nada tem sentido sem você aqui Enquanto eu paro pra pensar, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho tanto pra contar, tenho tantos motivos pra sorrir Ela me conhece da quebrada Desde cedo já sabia tudo que eu sonhava Geladeira cheia, talvez vá casar na praia Mas toda resposta que não era esperada A vida não é tão boa como eu queria Amanhece sozinho o meu coração que se foi Sem explicação Sem dizer que voltava depois Lancei uma roupa nova, volto pro baile e já foi Mas daqui um dia me liga, me chama, me convida pra sair Ei maiburro, minha mente tem dor de mó pior Nada que eu faço vai me deixar melhor Eu compro joias, Nike, só pra não me sentir tão só Responsabilidade cada vez maior Juro que eu tento sempre fazer meu melhor Mas nada tem sentido Tudo tão diferente E o clima fecha quando ela invade minha mente Cubro cicatriz com essas pessoas da Fendi Procurando sentido Por que você me deixa tão só? Isso nos afeta tipo efeito dominó Te quero tão perto, dessa vez vai ser melhor Se não for eu vai ser quem Posso te fazer tão bem, vê se me entende Ei maiburro, minha mente tem dor de mó pior Nada que eu faço vai me deixar melhor Eu compro joias, Nike, só pra não me sentir tão só Responsabilidade cada vez maior Juro que eu tento sempre fazer meu melhor Mas nada tem sentido sem você aqui Tchau